Dia de São Francisco e eu escolhi mais um ano comemorar esse aniversário junto com todos vocês nessa praça bonita, nessa praça de São Sebastião, ao lado dessa linda escola que nós construímos e eu quero dizer a todos vocês que eu estou com muita saudade de vocês estou com saudade e quero dizer que jamais vou deixar essa cidade, jamais eu vou abandonar o nosso povo contem comigo sempre pessoal, contem comigo sempre quem está com saudade é a Guadalajara, quem está com saudade é o tio Lajiba, é a Guadalajara Teixeira Você, pra cair na brincadeira, pra buscar fazer sujeira com maior graça Você, você, viver, viver, meu coração se apaixonar, me sonhar Então, minha gente, quem foi que chegou ali, quem foi, que eu virou Agora a gente está protegido Agora a gente está protegido A gente está protegido É o cap É a Guadalajara Como a gente está protegido O aqui está protegido O modelo de rabso de rabso de rabos de rabos de rabos de rabos de rabos de rabos Eu quero, eu quero, eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando